O homicida confessa Valongo dos Azeites que o ano passado matou a ex-sogra e a tia da ex-mulher e baleou também a filha e a ex-mulher, começou a ser julgado no tribunal de Viseu. Na primeira sessão, o homem, conhecido como Manuel Palito, confessou os crimes e mostrou-se arrependido. Numa sessão onde não foi permitida a recolha de imagens pelos jornalistas, o arguído optou por falar em tribunal, tendo descrito o dia fatídico. No entanto, na sua versão, o crime não foi premeditado. Disse que ia a caminho de casa quando se deparou com a tia da ex-mulher e que esta o terá insultado. Como trazia a caçadeira que conseguiu esconder das autoridades, acabou por disparar o tiro que atingiu a tia com a intenção de a matar. Em relação aos outros dois disparos, que atingiram mortalmente a ex-sogra e também a filha e a ex-mulher, disse não se lembrar muito bem o que se passou e que apenas teria lutado por alguns instantes com a filha que lhe segurou no cano da caçadeira, mas que depois se soltou, tendo acabado por disparar um tiro que atingiu possivelmente a filha e a sogra. Em relação à ex-mulher, disse que nunca teve intenção de atingir, nem sequer se lembra de a ter visto no meio da confusão. No entanto, isso contradiz as declarações que tinha feito quando foi detido, criando aqui uma contradição que foi explorada precisamente pela juíza presidente deste processo. No entanto, Manuel Baltazar manteve sempre a sua posição e acabou por não confessar que teve a intenção de atingir também a sua ex-mulher. Estão agendadas mais três sessões deste julgamento aqui no Tribunal de Viseu. Com a imagem de Tiago Cerveira, Paulo Leitão, Centro TV, na cidade de Viseu, acompanhar este julgamento.